Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, fique conosco, meu Senhor, em nossa casa, protege a nossa família. Somos gratos, meu Senhor, pela sua proteção, pela sua fidelidade. Nós te louvamos, nós te agradecemos. O Senhor que está aqui, meu Senhor, nesse sacrário, mas também em todos os sacrários da Igreja Católica Apostólica Romana. E nós sabemos que o Senhor está presente, está vivo, meu Senhor, em corpo, sangue, alma e divindade. Pedimos, meu Senhor, uma bênção especial para todos da nossa família, para os que rezam conosco, meu Senhor. Carecemos do Teu amor, da Tua companhia, da Tua direção. Que a Tua mão nos conduza pelos caminhos que devemos andar. Ajude-nos a amar-nos uns aos outros, cuidando sempre do bem-estar e união da família. Que as diferenças, meu Senhor, discussões, indiferenças, possam ser colocadas de lado e perdoadas. Que o Teu amor possa reinar no nosso lar, meu Senhor, trazendo paz, harmonia, compreensão. Abençoe-nos a todos com forças renovadas para vencer os desafios do dia a dia. Dê-nos coragem, meu Senhor, para dizer não ao que é errado. Dê-nos ânimo e diligência para o trabalho. Dê-nos sabedoria, meu Senhor, e entendimento para viver. E obedecendo a Tua palavra, sendo sempre bons exemplos no caráter, na fé e no amor. Abençoai-nos, Senhor. Abençoai os nossos pais, os nossos filhos, irmãos, avós, netos. Conceda saúde, conceda o que é necessário a cada um, meu Senhor. Conceda o que é necessário em suas vidas, para crescerem na graça e no conhecimento de Jesus. Assim Te rogamos e Te agradecemos. Amém. São Padre Pio de Pitreocina, rogue por nós. Rogai pelas nossas famílias, pelas pessoas que tanto precisam do socorro de Deus. O Senhor que tanto amou Jesus Eucarístico. O Senhor que está sempre presente em nosso meio, que podemos pedir a sua intercessão, eu tenho certeza. Hoje celebramos o Seu dia, o Seu tanto amor, Nossa Senhora. Na Sua cela tinha a frase de São Bernardo, Maria é a razão da minha esperança. Que Maria seja também a razão da nossa esperança. Ajude-nos, São Pio de Pitreocina, para que possamos amar mais a Jesus Eucarístico. Para que possamos amar mais Nossa Senhora, que Ele nos deu por mãe, que é mãe de Deus. Ela não é deusa, mas é mãe de Deus. E é mãe nossa também, porque Ele nos deu a sua mãe por nossa mãe também. Quantas decisões para serem tomadas hoje, meu Senhor. Vá abençoando, vá direcionando. Regue Teus filhos, meu Senhor, com Suas bênçãos, com Suas graças. Dê-nos a Sua misericórdia. Abençoai as famílias. E hoje eu Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, porque mesmo meu Pai ainda não foi curado, mas o Senhor o sustenta. O Senhor sustenta a fé dEle, meu Senhor, e nossa. Louvado seja Seu Santo Nome. Louvado seja Seu Nome, meu Senhor, por todos os séculos. Deus, quão grandioso és Tu, que o nosso coração, meu Senhor, seja um coração que acolha a Sua Palavra, que acolha o Seu amor, que não seja, meu Senhor, uma terra ruim, para que a Sua Palavra não morra no nosso coração, na nossa vida. No nosso coração, meu Senhor, a Palavra cai, a Palavra chega, e essa Palavra não pode morrer. Ela tem que dar frutos, e esses frutos também têm que ser força para outras almas. Querida Mãe Virgem Maria, esvazie-me de mim e me encha de vós, meu Senhor. Esvazie-me de mim e me encha de vós, que diminua eu, meu Senhor, e que cresça vós. Aqui estou, meu Senhor, te suplicando por todos os enfermos, os que sofrem dores das menores às maiores. Te peço também, meu Senhor, por todas as intenções que estão aqui no meu caderninho. Acolha, meu Senhor, cada intenção que está aqui. Quantas intenções, quantos pedidos de socorro, meu Senhor, e eu não posso fazer nada. A única coisa que posso fazer é te pedir, é te suplicar por cada um e cada uma. Quantas dificuldades, meu Senhor, que vossos filhos estão enfrentando, enfrentando principalmente nos últimos dias. Oh, Deus misericordioso, sede e socorro. Quantas famílias vivendo em pé de guerra, meu Senhor. Tantas pessoas não correm, correm tão grande para a aquisição financeira. Nós sabemos que nós precisamos, meu Senhor, do dinheiro para a sobrevivência. Mas nós sabemos que o dinheiro não nos leva para o céu. Quantos atropelam outros, meu Senhor, para ganhar cada dia mais. E vivem naquela correria, quando a gente convida para vir aqui, meu Senhor, para te visitar. Quantos que falam, ainda não tenho tempo, ainda não tive tempo, acredita. Vai ter tempo quando, meu Senhor? Será que vai ter esse tempo depois? Nós não sabemos. Quanta correria para chegar em lugar nenhum. Somente o Senhor preenche o nosso coração. Somente o Senhor preenche a nossa alma. Somente o Senhor é a nossa salvação. Ajude, meu Senhor, que teus filhos comecem a perceber que precisam trabalhar para sobreviver, mas não pode fazer do trabalho a escravidão, meu Senhor. Que tenham tempo de vir aqui te visitar, que tenham tempo de falar convosco, que tenham tempo de te agradecer, inclusive pelo trabalho. Misericórdia, meu Senhor. Vivemos tempos difíceis, principalmente nos últimos dias. A gente tem que parar, meu Senhor, para perceber que somente Vós nos socorre. Somente o Senhor tem poder para ser o nosso socorro, para ser a nossa luz, a nossa direção. Querida Mãe Maria Santíssima, eu te suplico também, pelos bebês que são no ventre de suas mães, não permitais o aborto, minha mãe. Não permitais o aborto. Essas vidas são criadas por Deus. Deus, ajude essas mães a amarem seus bebês. Rezo por todas as grávidas, por aquelas que têm o desejo de gerar vida em seu ventre. Abençoai-as, mãe. Abençoai-as, a senhora que é uma mãe tão amorosa. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o ponço Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde advira julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Nilcé e Oliveira, bom dia. Deus te abençoe. Deus abençoe sua família. Sueli e São Julião, bom dia. Deus abençoe você. Deus abençoe sua família. Que Jesus, que está aqui nesse Sacrário, vivo em corpo, sangue, alma e divindade, possa zelar por vocês, possa zelar pela saúde, pela família, em todas as necessidades. Zenita, acho que Zenita que está entrando aqui também, que Deus te abençoe. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São Pio de Pitreocina, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zenita, rezo por suas causas particulares, das quais a gente vem conversando sempre. Que Nossa Senhora e São Padre Pio intercedam por você, pela sua família. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós, meu Senhor e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia dos sacerdotes e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia das famílias e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia das crianças e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia dos jovens e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia dos missionários e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia dos idosos e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia dos enfermos e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós, meu Senhor e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós, meu Senhor, e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia dos presos e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia dos presos nos vícios desse mundo e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós, meu Senhor, e do mundo inteiro Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade De vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, misericórdia em nosso mente 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 Pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes o coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ó sangue e água que jorrastes o coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ó sangue e água que jorrastes o coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenhamos todos a paz de Jesus e o amor de Nossa Senhora. Abençoado o dia e abençoada a tarde para todos nós. Daniete Rodrigues, encerramos aqui um momento oracional. Se você puder retomar aí no começo, que bom que chegou aqui. Que Deus te abençoe, que Jesus Eucarístico abençoe você e abençoe sua família. Amém. Amém.